Salve, salve meu povo! Estamos aqui com vocês para gravar mais um vídeo, um segundo vídeo do quadro TBT no Quintal aqui do canal Sabe Resenha. Desde já queremos agradecer a você que curtiu nosso vídeo quinta-feira passada na estreia. Muito obrigado por fortalecer, por se inscrever, por comentar. Então você que ainda não é inscrito, aproveita agora, já se inscreva no canal, deixa o like se gostar e ativa as notificações que estamos juntão. E lembrando a galera também que quiser fazer aquele pedido, aquela música que marcou época, aquela música que você lembra de alguém, de alguma pessoa que te emocionou. Só deixar nos comentários aí, beleza? Vamos de salve! E-e-e-la, ao-e-e-la-iá E-e-e-e-la-iá, ao-e-e-e-la-iá Ovo, é o que eu preciso achar Alguém que reconstrua meu interior Que eu vou ver o amor Reclui mil pedaços, sem deixar sequer Um só sinal, um livro a terminar Achei esforços sobre humanos, tive que valer Dar até promessas um dia eu fiz Pra ver se conseguir ao menos ser feliz Sozinho estou tudo, melhor me ficar como aquela Que não soube me amar, só fez barulhar Me vejo com ela, perna o tempo todo Não será fácil de se achar, mas se um dia eu encontrar Vou respeitar o valor, quero que seja minha musa Seja o meu louvor O meu louvor O meu louvor O meu louvor E lá 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 e De amor, pra ti mesmo pra mim Só sentimento sem dor, te amar não foi ruim Às vezes eu tento esquecer todo esse mal Mas o meu sentimento é uma loucura fatal Hoje, te espero amanhã, para ver a tua Vem lá, o círculo sozando, a noite acabando Nosso som a rolar, espalhando o desejo Suor a nos molhar, e os sols azuis É o coracho de luz, a penegrar No sol gemido, o meu peito é bondido Querendo a sua paixão, se eu te amar novamente Não será em vão Vem lá, o círculo sozando, a penegrar No sol gemido, o meu peito é bondido Querendo a sua paixão, se eu te amar novamente Não será em vão Que o meu recado seja Um segredo revelado Que o meu canto me proteja Nessa dor aqui do lado Como quem não foi amado Eu venho e não mora a vida Venho assim abandonado Me entregue de bandeja E no pole de saudade Eu beijei a sua boca Amo de verdade Essa paixão tão louca E a saudade traz você A saudade me levou Com carinhos que não sei Com carinhos sem amor Tanto tempo eu fiquei Esperando o seu amor Nunca mais eu me encontrei Tô perdido nessa dor E a saudade traz você A saudade me levou E lá 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 Quanto tempo eu fiquei Esperando o seu amor Nunca mais eu me encontrei Tô perdido nessa dor É o amor É o amor Como é o amor Me olhar a usar consigo Penebrou Seu corpo febril Perdoável Na terra do coração Que exascer nos amou Que se devorou a paixão Foi então Que surgiu algum bar Antes de mim houve alguém Que assim como eu Se deixou envolver E se apaixonou De um outro Mas não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Passa passando amor De um outro Mas não sei Que foi outro sonhador Que se deixou enganar Passa passando amor Meu amor É o amor É o amor É o amor É o amor É a chama que结 a prata É o amor 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 Se envolve o coração Até mesmo a voz só de dar paixão Te esquece Dessa coisa gostosa Mas não deve ter que dar tanta gente É o amor É o que discorda Que com tudo é babá É o amor